Então, deixamos o espaço a mesa sucessiva e agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença aqui neste sexto Congresso. E antes de prosseguirmos, lembrar que, e porque nem todos os congressistas que hoje aqui estão vão ficar para os próximos dias, devem, junto do Secretariado, levantar o vosso diploma de participação e entregar também a ficha de avaliação, até porque temos para vos oferecer um pequeno miminho gastronómico, um doce característico aqui de Almada. Vamos então prosseguir, tentar recuperar mais algum tempo em relação ao horário que estava previsto no programa, apenas preparar a mesa para continuarmos com a ordem de trabalhos. Vamos então prosseguir, seguir com a ordem de trabalhos. Vamos ficar com a apresentação da atividade desenvolvida pelos grupos de trabalho, projeto educativo local e cidades inclusivas. A apresentação e moderação é de Hélder António Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira. Peço então aos colegas que representam os grupos de trabalho, projeto educativo local e também cidades inclusivas que se dirigem até aqui à mesa. Também ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder António Guerreiro, para prosseguirmos então com a ordem de trabalhos. Até já, muito obrigado. Muito boa tarde a todas e todos, numa tentativa também de aqui ganharmos algum tempo, até porque é importante deixarmos tempo para o jantar também. Queria, em primeiro lugar, naturalmente agradecer a amabilidade do convite para estar aqui hoje a fazer esta apresentação em moderação, ainda que ela mantenha depois a componente do debate, portanto facilitar-me-á bastante a vida, até porque já me deixaram em alguns sítios de convidado para mudar a mesa, porque depois a parte do debate torna-se um bocadinho complexa. Mas vocês não vão ter a sua oportunidade aqui hoje. De qualquer das maneiras, é importante da parte da rede territorial portuguesa das cidades educadoras ter este momento no seu congresso, que me parece bastante importante, que é, de alguma forma, também reportar ou dar nota daquilo que se tem feito em áreas específicas, ou seja, nesta questão muito particular dos grupos de trabalho. De resto, não diria, ou posso dizer, mesmo podendo incorrer em algum erro ou não ser assim, mas de qualquer das maneiras nós também temos que dizer que aquilo que é nosso é muito bom, mas penso que é um fator distintivo, se assim não for, outras redes de outros países que se acusem, é um fator distintivo e bastante positivo, penso eu, esta lógica de trabalhar em grupos de trabalho das diferentes cidades, e que trabalhem em temas específicos, que de alguma forma nos tragam um aporte do ponto de vista técnico e da reflexão daquilo que é feito especificamente pelas cidades. E isso é, de facto, algo que me parece bastante positivo e até, diria, produtivo. E, portanto, hoje aqui vamos apresentar ou reportar a todos e todas aquilo que foi o trabalho em dois grupos de trabalho, um deles o Projeto Educativo Local, onde a Odmira, neste caso específico, também participou, e o das cidades inclusivas, liderado aqui por Almada, sendo que o Projeto Educativo Local foi liderado por Évora. Até relativamente a isto, eu gostava, já que hoje aqui também se fez um louvor, e muito merecido, gostava só de recordar também o Sancho Gomes, que foi quem, de alguma forma, também foi com muita vontade dele, com muita força, que o grupo de trabalho do Projeto Educativo Local também se foi desenvolvendo e hoje ele foi para a terra dele, era uma leitejana que falava madeirense, tinha um sotaque madeirense, e hoje já voltou. A madeira, é claro. E, portanto, eu daria, então, a palavra ao Nuno, que vai fazer a apresentação dos resultados, digamos assim, do grupo de trabalho do Projeto Educativo Local, que tem uma particularidade curiosa. Um dia destes, em conversa com o Dr. Joaquim Azevedo, ele disse-me que essa coisa dos Projetos Educativos locais era uma coisa sem sentido, coisa com a qual ele discorda, claro. E então, ele hoje acha que se deve chamar Projeto de Desenvolvimento Sociocomunitário da Educação, que é uma coisa muito mais complexa, ou muito mais difícil, e se calhar também com menos sentido. De qualquer das maneiras, este debate e esta reflexão deve continuar, e tem aqui hoje a apresentação de uma boa base daquilo que pode ser o futuro da reflexão à volta do papel dos diferentes atores no território sobre a questão da educação, ainda assim, que é bastante controverso. Passar, então, a palavra ao Nuno, se fizesse o favor de fazer esta apresentação. Ora, boa tarde a todos. Agradecer, obviamente, à organização pela oportunidade de nos juntar aqui, mas agradecer, sobretudo, a todos vós que se deslocam das vossas realidades, dos vossos conceitos, do vosso dia-a-dia, para garantir a intencionalidade educadora que este evento encerra em si, e também para dar continuidade àquilo que aqui é aflorado, que é discutido, e esse agradecimento vai especialmente para vós, para que tenhamos esta responsabilidade de garantir com a nossa presença esta intencionalidade educadora, de lhe dar eco e lhe dar desenvolvimento. Ora bem, em relação aos resultados a que este grupo de trabalho do projeto educativo local chegou, importava aqui fazer algum enquadramento referindo este conceito da cidade educadora com o qual o projeto educativo local está intimamente ligado. E ressalvar daqui de que esta cidade educadora é, obviamente, um espaço de vivência humana com potencial para se transformar. Cidades participadas, cidades adaptadas, adaptáveis, é disso que estamos aqui a falar nestes três dias, e é exatamente tentando potenciar esta capacidade de transformação em toda a linha. Isto significa, de alguma forma, que todas as cidades podem ser interpretadas à luz de uma intencionalidade educadora, sendo este um processo de reunião, de consensos, de partilha, de participação, de diálogo, e de um forte envolvimento da comunidade. É, no fundo, à volta disto que as cidades se podem, hoje, adaptar e podem ser participadas. E é à volta disto que a cidade educadora se enraíza. É à volta disto que o próprio projeto educativo local, enquanto instrumento agregador, também se fundamenta. Contribui em perto a cidade educadora, não só aos diversos níveis de administração, mas, obviamente, todas as instituições e todos os cidadãos, até os individualmente considerados. Esta cidade educadora, ou esta cidade será educadora, quando reconheça, quando exerça e quando desenvolva, além das suas tradicionais e normais funções, uma verdadeira intencionalidade e uma responsabilidade, com o objetivo, claro, da formação, da promoção e do desenvolvimento de todos os seus habitantes. Começando pelas crianças e pelos jovens. Aliás, o exemplo de Pontevedra foi muito claro em relação a isso. Ora bem, importa também percebermos aqui, de alguma forma, ou tentar enquadrar aquilo que é o PEL. O PEL, o Projeto Educativo Local, apresenta-se, segundo esta descrição que está no próprio PEL do município de Paulo de Palmela, um plano estratégico que dá conta da intencionalidade educadora assumida pela cidade. Portanto, claramente o papel que a cidade assume nesta capacidade, nesta missão, nesta intenção de educar todos em todo o tempo. E isto faz-se, segundo esta abordagem, optimizando a rede de saberes e as competências que se encontra implícita, mas nem sempre é aproveitada. É um instrumento que referencia e potencia a proximidade entre os vários agentes, comprometendo-os com vista a um eixo de ação comum, da expressão educadora do território. E ele envolve estas questões da participação, da educação, da cidadania e muito plasmado também naquilo que é o território, as parcerias e este espaço de planeamento e de ação conjunta. O projeto educativo comum é, este projeto educativo é comum à escola e ao território. E segundo o Carvalho Vilar, é apresentado como o resultante de uma estratégia global e conjunta, em que participam os responsáveis de uma comunidade local, instituições, entidades e, com isso, o que se faz é dar um uso racional dos recursos e das relações existentes ou latentes na organização social, económica e cultural de um determinado território. Todas as coisas têm um princípio e este grupo temático, que nasce no seio da rede territorial portuguesa das cidades educadoras, também teve esse princípio. Esta rede distingue-se, como já foi aqui dito, pela dinâmica de reflexão em grupos temáticos e enfoca na importância desta troca de experiências, de debate e de discussão alargada. Através do desafio de envolver todos, constitui-se, então, este desafio central ao desenvolver dos territórios com o PEL, e este assume aqui particular relevância. Tratou-se de perseguir a construção de uma ideia, de determinar metas, de definir caminhos, de empreender ações. As cidades educadoras podem e devem liderar a abordagem de governação colaborativa com vista ao desenvolvimento da comunidade. As cidades têm um papel importante, como já vimos nos exemplos aqui retratados, de liderar esta abordagem, que tem que ser inclusiva, que tem que ser participada, que tem que conseguir chegar a todos, mas a cidade educadora tem este... deve ter esta sensibilidade de poder congregar estes esforços. A rede reconheceu isso e partiu do princípio que era preciso trabalhar isto e afinar de que forma é que um PEL pode e deve estruturar esta intenção da cidade educadora. Então, várias perguntas se colocavam no início. Como podemos oferecer nós percursos de qualidade a todas as crianças e jovens da nossa cidade? Como podemos desenvolver oportunidades educativas para todos os cidadãos de cada cidade ou território? E como podemos fazer isso para todos? E em todo o tempo? Estas são as perguntas centrais que sustentam, obviamente, esta construção do projeto de desenvolvimento do sociocomunitário local, a que se convencionou chamar, neste grupo de trabalho, projeto educativo local. E são perguntas centrais também que sustentam a criação deste grupo no seio da rede e que levaram ao desenvolvimento destes contributos que hoje aqui apresentamos. Portanto, o grupo temático nasce dentro da rede, é composto por um conjunto de municípios que procuram definir uma estrutura orientadora comum que possa levar à construção de um referencial para a elaboração de um projeto de atletivo local numa cidade educadora. Houve a necessidade de criar uma equipa de trabalho mais pequena, composta por municípios que já tinham de experiência nesta questão, ou que estavam a trabalhar nesta questão do PEL, e então este trabalho leva ao desenvolvimento deste referencial teórico-operativo. ocorreram um conjunto de encontros, de workshops e de ações para discutir estas principais linhas e princípios do PEL, até com a apresentação prática de projetos educativos locais de municípios que já detinham esse instrumento. aconteceram várias e isso levou à construção daquilo que é o trabalho final que hoje aqui apresentamos, que é então este contributo para a construção de um PEL, de uma cidade educadora. é um documento que assenta nestes três, nestes quatro principais pontos, tem uma introdução, uma definição de conceitos, a operacionalização e linhas orientadoras e depois uma conclusão, e em relação à definição dos conceitos, o próprio documento afirma esta utilidade de PEL como um projeto de transformação social, de coesão social, como um projeto participativo, estratégico, como um instrumento que define políticas educativas e que centraliza a questão da educação e dessas mesmas ofertas educativas. É também um diagnóstico de cidade, e tivemos aqui já alguns exemplos de que o diagnóstico da cidade ajuda a que as propostas para a sua intervenção, para a sua adaptação, façam realmente sentido. E esta foi a utilidade conferida por este grupo ao próprio PEL. Em termos de princípios objetivos, ele foi fundamentado ou é fundamentado em quatro áreas de base da própria Carta das Cidades Educadoras, a educação, a promoção cultural, a defesa das condições de dignidade humana e do bem comum e as políticas municipais educativas. Ele assenta no conjunto de 24 princípios, como estão aqui enunciados. Em relação ao enquadramento legal, assenta em alguns instrumentos que já hoje aqui também referimos, dos quais destaca sobretudo a Carta das Cidades Educadoras. Em relação à metodologia seguida, este PEL utiliza a metodologia de projeto, associa planeamento, participação, avaliação e a governação democrática, e assenta nesta prática de um pequeno grupo que promove a transversalidade das diferentes estratégias da ação educativa. Por um lado, com dinâmicas internas autárquicas, e por outro, com dinâmicas externas, através da congregação das instituições e das organizações locais. Em termos de planeamento e diagnóstico, o resultado deste referencial PEL assenta num conjunto de dimensões com etapas, ações e que têm a sua respectiva descrição. O trabalho teve como resultado final estas grelhas, das quais destaco aqui, por motivos óbvios, as questões da dimensão, e assumindo que nesta fase de planeamento e diagnóstico deve ser possível uma caracterização da população que iremos trabalhar, identificar os atores privilegiados de cada local, cada conselho, cada cidade, identificar os projetos ou programas que já estão em desenvolvimento e que são identitários também desse próprio local, identificar os problemas, obviamente, escolher os indicadores de medida para que possamos perceber como é que esta ação conjunta vai evoluindo, e depois a partilha e a devolução de informação cada vez mais útil para esclarecer e motivar aqueles que connosco participam. Em questão das linhas orientadoras, naquilo que pode ser a concepção de estratégia, quando, ao construir o PEL, esse PEL tem que ter uma estratégia virada para a mobilização dos agentes locais e para a realização dessas atividades com a intencionalidade educadora, destacam-se aqui também as dimensões das potencialidades, dos objetivos da ciência educadora que devem estar implícitos nesta construção do PEL, os participantes, e também a questão do orçamento e do plano de ação. No que toca à construção e à execução, a necessidade firmada do estabelecimento de protocolos, da participação, da visão perspectiva, das linhas orientadoras bem definidas e claras, uma estratégia e metodologia, também seguida por algumas etapas, e as plataformas de comunicação também importantes para a densificação deste trabalho. No que toca à implementação, este PEL é, sobretudo, um trabalho que nasce da criação de uma rede, da partilha de conhecimentos entre esses elementos da rede, da realização de projetos e ações conjuntos que concorram para esta intenção, e depois uma gestão multicentrada que deve acontecer com grupos também de trabalho. O PEL prevê também, ou deve prever, uma avaliação, tanto interna como externa, procurando monitorizar, a partir do diagnóstico que foi feito, as várias dinâmicas e alterações ocorridas naquela comunidade. Em jeito de conclusão, e procurando cumprir aqui o tempo que lhe é atribuído, no fundo, aquilo que este grupo de trabalho fez, foi a proposta, criou uma proposta de guião para a construção de um projeto educativo local, e que o apresentou à rede territorial portuguesa. Outros percursos são, obviamente, possíveis, dependendo da necessidade da realidade local e do território em questão. Este é um processo inacabado e em permanente construção, e tem-se como um documento útil para o grupo temático do PEL, para a rede e até para outros municípios que possam, eventualmente, utilizá-lo para dinamizar o seu próprio projeto educativo local. Os municípios sentiram ou sentem algumas dificuldades no que toca ao próprio projeto educativo local, portanto, desde já a não existência de um modelo de governação de PEL, a não existência também de um orçamento próprio para a dinamização deste projeto educativo local, alguma dificuldade de articulação interstitucional, e também o desfazamento temporal da construção do PEL com os projetos educativos das escolas. Nota-se ainda também uma necessidade de criar aberturas junto de outros conselhos, para além do Conselho de Educação Municipal e de outros órgãos locais. Procurando que a reflexão realizada abra espaço para que a discussão seja sempre uma oportunidade e para que nunca esteja fechada, e acreditando que o contributo deste trabalho marque a possibilidade de todos poderem, nos seus territórios, construir a sua rede local de parceiros com intencionalidade, com forte relação, com compromisso. Afirmado o potencial princípio da rede, o principal princípio da rede, a relação entre pares pelos outros. Foi assim que este grupo de trabalho realizou, este trabalho à volta do PEL, e o próprio documento diz isto. Fizemos-lo assim. Obrigado. Muito obrigado. Cumpriu com, tirando quatro minutos, cumpriu escrupulosamente o seu tempo. Passaríamos então à Maria Nela, que nos vai falar sobre os resultados do grupo de trabalho das cidades inclusivas, e que é um grupo de trabalho que também está muito ligado ao próprio tema do Congresso, e que importa, de facto, fazer aqui uma abordagem àquilo que foi o resultado deste trabalho. Tem a palavra, daqui, pelo juiz. Obrigada. Boa tarde. Eu vou tentar ser muito breve, porque no âmbito do grupo de trabalho das cidades inclusivas, tivemos a oportunidade de receber 41 experiências, e, portanto, serão apresentados os títulos das experiências e os vetores que as identificam, posteriormente, será fornecido o PowerPoint mais completo, porque seria todo impossível eu estar durante 15 minutos a apresentar o trabalho. Temos o início, o compromisso do grupo de trabalho. A 6 de Fevereiro de 2015, realiza-se em Almada uma reunião da Rede. Esta inspiração surge do Congresso Internacional da ICE em 2014. Uma cidade educadora é uma cidade inclusiva. Dentro da rede, pensa-se num espaço de reflexão sobre esta temática, e o trabalho desenvolvido em cada cidade, comprometendo-se cada município a enviar uma experiência, ou as experiências inclusivas que achasse pertinentes, para que nós pudéssemos, aqui no Congresso, a fazer a apresentação desses resultados, que é o que estamos a fazer. O Estado da Arte... Pensamos por um mundo de cidades inclusivas. Porquê? Porque as políticas de inclusão social são promovidas pela Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa, Direitos Humanos das Cidades e Governos Locais, porque as cidades devem conceber e desenvolver políticas públicas de inclusão social, porque a posição desta Comissão é orientar a interlocução com outras organizações e agências internacionais, e porque esta Comissão dissemina-se pelo mundo em Portugal. Eu fui ver quais eram os países-membros, e em Portugal há dois municípios que estão nesta Comissão, Palmela e Gavião. Os países-adrentes... Há aqui uma georreferenciação para se perceber mais ou menos a sua distribuição. É uma comissão que, como tem uma estrutura, ou uma mega estrutura, organiza-se com comissões, com cartas europeias, com cartas internacionais, com uma série de organismos, com stakeholders, e digamos que esta estrutura engloba vários documentos, com experiências, projetos, que estão referenciados na Carta das Cidades Educadoras, na Carta Mundial do Direito à Cidade, nos Fóruns Sociais Mundiais, a Carta da Agenda pelos Direitos Humanos nas Cidades, as organizações e autoridades locais, portanto, imensas agências e comissões que promovem todas estas estruturas. O enquadramento teórico é um enquadramento teórico que passa por um tema que é proposto pelo Carlos Fortuna, vivemos inequivocamente num mundo urbanizado. e, portanto, a Organização das Nações Unidas dá-nos conta da evolução do tempo, dos anos, do aumento da população mundial e que esta questão da urbanização é uma questão educadora inclusiva. e, portanto, será uma forma de tentar informar este contexto mundial que eu falei anteriormente. Como argumentos de tese, temos dois. Por um lado, se a urbanização é o processo que reflete esta progressiva concentração urbana de pessoas, então, podemos dizer que é uma tendência para o aumento da própria dimensão de aglomerações urbanas. Primeiro argumento. Segundo argumento. Atualmente, mais de um quarto da população mundial vive nas cerca de 450 metrópoles existentes. Então, é necessário olhar para estes argumentos como a cidade e a expansão inclusiva. Se há expansão urbana, temos que pensar numa expansão inclusiva. Um espaço urbano, em expansão, com diferentes intensidades e espacialidades, com novas respostas ao nível da sua gestão e governança, num contexto que se tem alterado significativamente, cabe à gestão urbana, atual, encontrar novas soluções políticas. Este grupo de trabalho de Almada, das cidades inclusivas, refletiu numa matriz que designou de diversidade inclusiva, é baseada na Carta de Barcelona de 2004, e que tem dois momentos. É uma inclusão permente, cujas dimensões estão patentes, a inclusão social, a inclusão social está plasmada na Carta das Cidades Educadoras 1.1, a inclusão económica, que está plasmada na introdução do quarto parágrafo, a inclusão política, que está na Carta das Cidades Educadoras, quarto parágrafo, e a inclusão cultural, que também está plasmada na Carta das Cidades Educadoras, introdução, quinto parágrafo. Temos, depois, uma inclusão inovadora, que é a inclusão digital, uma dimensão de inclusão digital, e uma inclusão de identidade e género, que também estão plasmadas na Carta das Cidades Educadoras. Este pensamento, estas questões que eu estou a levantar, decorrem da leitura profunda e aprofundada que foram feitas as experiências. E temos, então, uma pergunta. O que é uma cidade inclusiva? Uma cidade inclusiva é aquela que promove o crescimento com equidade, onde todos, independentemente dos seus meios económicos, género, raça, etnia ou religião, está habilitado e capacitado para participar plenamente nas oportunidades sociais, culturais, económicas, políticas e digitais, identidade e género que as cidades têm para oferecer. O planeamento participativo da tomada de decisões é o centro da cidade inclusiva. No fundo, foi o nosso referencial, a nossa documentação mais de caráter internacional. Passaremos agora ao recenseamento das experiências. Aqui vou pedir imensa desculpa, não vou ter tempo, como disse, passarei posteriormente, depois, e no site do Congresso estarão online, estas experiências, Louros, comunicação para a integração. O projeto chama-se Louros sem rumores. Integra a rede das cidades interculturais, assim como a Amadora. Vector. O vetor é a linha de força que percorre a experiência. Educação pela diversidade cultural e coesão social. Palmela. Quatro experiências. Linha de força. Educação pela cidadania, arte e cultura. Chamo aqui a atenção para uma experiência, o clique sem idade, que é especificamente para residentes sénios, para trabalharem com as novas tecnologias e, portanto, há uma grande componente, a dimensão digital nesta experiência. Amadora. As unidades de apoio à inclusão na Amadora. Políticas locais inclusivas. É um vetor. Depois temos Valongo, que apresentou três experiências. Biblioteca Humana. Aprender com histórias e, agora, espaço internet. Hora sénior, digital. Educação pela cidadania, também como a componente da dimensão digital. SESIMBRA. Apoio alimentar nas pausas leitivas. Vector. Políticas locais inclusivas. Porquê? Porque estas pausas leitivas são para o segundo ciclo do ensino básico. Portanto, é uma política local de apoio aos mais carenciados, aos alunos mais carenciados. Santa Maria da Feira. Projeto de Jovem Autarca. Assembleia de Crianças. Vector. Educação para a cidadania, valores e cidadania política. A todos nós conhecemos um dele, do Jovem Autarca de Santa Maria da Feira. Além de Quer, o município de Além de Quer, apresenta-nos o orçamento participativo. Vector. Participação ativa e social dos munícipes, nas políticas do município. Braga. Braga. Em grande? Férias em grande? Férias de verão. Posse sénior. Hidroterapia. Braga ativa. Mestre Braga. Férias fantásticas 2015. Braga. Educar para a inclusão, motivação e autonomia. Educação para a cidadania, valores, inclusão, participação ativa na comunidade. Santo Tirso, com dois projetos. O baú das letras é para sénios. O baú a mimar é para crianças do primeiro ciclo. A promoção da leitura, a educação para a cidadania. Fundão apresenta-nos uma experiência inclusiva, que é a criação do seu gabinete à ação social. Políticas locais inclusivas. Paredes. Paredes. Paredes, 500 anos do foral de Baltar, 1515. Capital jovem da criatividade. Educação dos valores e património local. Coimbra. Temos o Crochê Social, que já vai no terceiro festival. Temos a Albufeira, que está a iniciar agora um programa inclusivo, Crescer em Segurança. Lisboa. Empreendorismo ao costo para desempregados. Lisboa Interativa, Arte, no bairro Lisboa. Diversidade da economia e integração local Lisboa. Conselhos municipais. Tradução para a linguagem gestual das sessões públicas de Câmara. Sobretudo aquelas que têm tratamento online. E, portanto, vetores que abarcaram todas estas experiências. Almada. Almada. Temos a Inclusão como Direito. É um programa que contempla três projetos. O Aventura Arte, o Especial Ludos, Dança e Gira. Projetos para a população com deficiência e mobilidade condicionada. Arte com responsabilidade, que tem a ver com... Os jovens responsabilizam-se, por exemplo, pela grafite. A cidade e a população sénior. Que é um projeto de voluntariado, uma palavra, um alento, em que vão ter com os idosos como forma de combater o isolamento. E a Almada Poeta, uma nova centralidade e um bairro crítico. Foram as nossas experiências inclusivas. E agora estamos mesmo a acabar. Resultado. 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 política cultural, política cultural, económica, digital, identidade e género. Nas suas experiências territorializantes. As divergências, necessidades e contextos das diversas cidades. Viabilizou um trabalho profícuo, através da demonstração das suas linhas de força. Neste mosaico de experiências foi perceptível o cruzamento e sobreposição de proposta entre cidade educadora e cidade inclusiva, nas suas diversas dimensões. A promoção de educação nas cidades é uma forma de as tornar mais inclusivas. As cidades são laboratórios vivos de aprendizagem da vida coletiva. Fazer de uma cidade, cidade educadora e cidade inclusiva. É procurar nas cidades um lugar melhor para o desenvolvimento humano. Aqui cruzámos as linhas com as dimensões que tínhamos falado anteriormente. E chegámos a este resultado. maioritariamente temos as câmeras numa dimensão inclusiva, cultural, menos na dimensão económica. São estudos preliminares, trabalhos preliminares. Foi o resultado que obtivemos. Como referências bibliográficas apontamos o que temos aqui. O que ficou visto na reunião de 6 de fevereiro, que eu chamo aqui propostas, mas que no fundo são linhas, foi alargar a temática das cidades inclusivas aos 54 municípios da rede, refletir numa declaração compromisso de princípios das cidades inclusivas, criação de um banco de experiências, partida de informação e eventualmente a realização do encontro temático. Muito obrigada. Muito bem, conseguimos garantir uma recuperação de cerca de 45 minutos, portanto muito mais do que a mesa anterior. O que nos permite agora é que eu fale durante 45 minutos para podermos voltar ao início. Eu só vos queria dar duas ou três notas finais, até porque a tarde foi bastante rica. Descer de coisas boas e que, do meu ponto de vista, mas é a minha interpretação, porque o Gandela está errada, depois no outro fórum, tendo em conta que aqui não é de Marte, portanto não podem contrapor aquilo que eu disser, o que é ótimo. Queria-vos dar duas ou três notas de uma coisa que eu acho que andou muito à volta e que me parece que andamos todos muito à procura. Eu pelo menos sinto isso, do ponto de vista da gestão local, que tem a ver com aquilo que estamos neste momento a chamar as coisas, que é a chamada governança ou governação integrada, ou a forma como nós podemos, territorial e ou localmente, tratar questões que são de interesse de todos, que querem incluir todos e todas e que obrigam, digamos assim, a alguma transferência de poderes, digamos assim, ou de capacidade de decisão entre os atores no território. Ou seja, este modelo, ou seja, no centro de promovermos um território mais integrado, mais integrador, mais inovador, mais inclusivo, mais educador, acaba por ser também a forma como fazemos as coisas. E isso, para além daquilo que agora a Maria Noura nos apresentou, são de facto exemplos de muito boas experiências que o poder local está a fazer, e isso acho que é de notar. É interessante também, já hoje, olharmos muito para aquilo que cada um faz, numa perspectiva de tentarmos, de alguma forma, reproduzir isso nos nossos territórios, que me parece que, por lado, é positivo, mas que precisa, de facto, de uma reflexão se localmente as coisas se adaptam. No entanto, andamos, penso eu que andamos muito à volta deste novo modelo, nesta nova relação com os atores locais, que os municípios precisam de encontrar. Só para vos dar um exemplo curioso, na construção do nosso projeto educativo local, que eu não quis chamar de projeto de desenvolvimento sociocomunitário de educação, mas que as minhas técnicas me obrigaram a que se chamasse, que esta está lá em cima, foram responsáveis por isso, acabámos depois por fazer um processo de construção, começou nos alunos e professores e acabou no Conselho Municipal de Educação e com um conjunto de iniciativas em que o Paral, o Dr. Joaquim Acevedo, e outros entendidos na área da educação, o mais alargado que a educação. E é interessante que aquilo que fizemos foi a construção do documento à volta de um problema social complexo, que é o abandono escolar precoce, que o abandono escolar precoce não é o abandono que é preciso chamar a escola segura, são as pessoas que têm entre os 18 e os 24 anos que não completaram o 12º ano. E, portanto, o que acontece o abandono escolar precoce é por uma transversalidade de problemas e de questões que nos obriga a trabalhar a várias dimensões, e isso parece-me bastante interessante, e aplicando aí o modelo de governação integrada, e produzimos, digamos assim, uma comissão permanente, ou seja, um espaço que é o que decide, sobre todas as matérias da área de educação formal e informal, do território, mas que tem lá os diretores das escolas onde nós levamos os assuntos como se fosse uma reunião de câmara. E os diretores, a primeira pergunta que fizeram foi, mas isso é de certeza assim, a gente pode mesmo decidir, tem a certeza, e é curioso que as barreiras que existem de um lado e do outro não são fáceis de estruturar e de voltar a construir novos caminhos, e isso eu acho que é bastante interessante esse desafio. Mas o maior desafio é a nós, dentro das nossas próprias casas, sermos capazes de fazer a governação integrada, ou seja, os diversos setores das estruturas municipais poderem trabalhar em conjunto, e quando falamos das câmaras falamos de outras estruturas, mas poderem também trabalhar em conjunto, numa perspectiva de governação integrada, de governança, de ouvir os outros, partilhar decisões com os outros, ou fim ao cabo, não sermos nós individualmente donos da verdade, mas sermos capazes de construir em conjunto um melhor futuro para todos. Penso que é isso que nos move, e hoje foi uma tarde que nos trouxe bastante sobre isso, muito obrigado pela paciência que tiveram, agora nesta parte de final em especial, e desejo-vos um bom resto de congresso, do meu ponto de vista, exceto este pequeno momento, está a correr bastante bem. Muito obrigado. E agradecer aqui os dois pelos estrantes ótimos. Muito bem. Caso uma vez, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença, foi um prazer terem estado aqui connosco, poderão sair pelo lado direito então do palco. Vamos continuar, e este primeiro dia do Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras está quase a chegar ao fim, quase. Lembro que no Convento dos Capuchos, na Caparica, irá ter lugar o jantar de boas-vindas. No estacionamento, em frente a este edifício, vão estar parados os autocarros que os levarão até ao Convento dos Capuchos, e após o jantar, os autocarros regressam a este mesmo local. Mas vamos continuar com a reunião da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, com a presença dos municípios de Torres Vedras, Sodemira, Lisboa, Paredes, Braga e Évora, e também Almada. Uma reunião para a qual estão todos e todas convidadas a assistir, se assim o entenderem. Informo também que os municípios que pertencem a esta rede, devem levantar os respectivos boletins no Secretariado do Congresso. Peço então a presença dos autarcas de Torres Vedras, Sodemira, Lisboa, Paredes, Braga, Évora e Almada, para que se reúna esta Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. É uma reunião aberta, para a qual estão todos e todas convidados e convidadas a assistir. Após esta reunião, eu darei mais algumas informações em relação a este jantar no Convento dos Capuchos. Até já então. Muito obrigado. Obrigado.